Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Hoje, segunda-feira, já é segunda-feira? É, segunda-feira, dia 16 de setembro de 2019. Segunda-feira comemora-se o dia de São Cornélio. É, você que é católico, é bom saber. Se você quiser saber mais sobre a vida de São Cornélio, você deve entrar nos meus endereços na internet e procurar lá liturgia da semana, liturgia do dia. E você vai ter, então, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, também no facebook.com.br paulomaciel da rádio, o canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel. Portanto, dia 16 de setembro de 2019, dia de São Cornélio, segunda-feira. Olha você que esbaldou-se demais no fim de semana. É, tem gente que cai na farra, cai na balada. E quando chega na segunda está, ai meu Deus, não falem comigo. Ai, pelo amor de Deus. Quem acendeu essa luz? Apaga a luz! Olha, avisa que eu estou em reunião. Hoje eu estou em reunião. Não posso atender ninguém. É a tal da cefaleia pós-alcoólica. É, famigerada, popular, ressaca. É, afeta aqueles que consomem demais, né, o álcool no fim de semana. Então, o etilismo é um dos problemas muito grandes da humanidade. Mas, enfim, peixe pra cima. Dê um upgrade em sua vida. É, a levantada aí que vai dar tudo certo. A semana só está começando. Hoje é o segundo dia da semana e o primeiro dia útil. Dia 16. Já passamos da primeira quinzena do mês de setembro. Olha, vamos à cotação do café no fechamento da semana passada. No centro de comércio de café de Vitória, a saca de 60 quilos. O Arábica 6, 385 reais. Arábica 7, 297. Conilon 7, 278. 278. É o produto em grão no atacado, tá bom? Então, o dólar norte-americano fechou na sexta-feira no mercado financeiro, em São Paulo, em alta de 0,69%, cotado a 4,08 reais para a venda, o dólar comercial. A Bolsa de Valores brasileira, o índice Ibovespa, teve baixa de 0,83%, somando 103.501,18 pontos. A inflação dos últimos 12 meses, segundo o Banco Central, 3,43%. O salário mínimo em vigor vale 998 reais. A taxa básica de juros anual do Brasil, a Selic, está fixada em 6%. É, você acessando o webjornal do Paulo Maciel desta segunda-feira. Olha, gente, ainda estamos falando sobre o setembro amarelo. É, para a gente debater o tema do suicídio. Nós, da imprensa, não divulgamos muito os casos de suicídio, porque realmente é algo que impacta muito a cabeça das pessoas. Por isso, às vezes, o assunto não é debatido. Mas, neste mês de setembro, é preciso falar sobre o assunto. É o mês de prevenção ao suicídio. Vamos falar sobre a vida. Falar é sempre a melhor opção. Inclusive, tem locais onde você pode encontrar ajuda. Na unidade de saúde do seu bairro, você tem o acolhimento e o encaminhamento para o CAPS, o Centro de Atenção Psicosocial. Porque o suicídio ocorre após uma depressão, uma ansiedade muito grande, após uma doença que a pessoa tem. Então, tem que ter esse encaminhamento. Procure a unidade de saúde se você está depressivo, está com ansiedade, está com algo que você não sabe o que é, mas que te causa uma depressão, um descontentamento com a vida, ideias desencontradas. Procure a unidade de saúde do seu bairro. Essa unidade deve fazer o encaminhamento para o CAPS, o Centro de Atenção Psicosocial. Em Colatino, o endereço do CAPS é Rua Adamastor, Salvador, número 161, centro da cidade, atrás do supermercado Casa Grande. Então, falar sobre o assunto é sempre a melhor opção. É lógico que a gente tem que conversar com quem sabe do tema, com pessoas que têm conhecimento. Ligue, por exemplo, 188, 188. É um telefone gratuito, 188. Ali você vai encontrar apoio emocional. É gratuito e funciona 24 horas. Na rede eletrônica, você pode encontrar o site cvv.org.br. CVV é Centro de Valorização da Vida. Então, acesse cvv.org.br. Ou ligue, 188, que é um telefone também do CVV, gratuito. Funciona 24 horas. E procure a espiritualidade também. Vá à missa, converse com o padre. Não só nas confissões, mas procure a direção espiritual do padre. O padre também é um diretor espiritual. Procure conversar com ele. Todo padre concede audiências aos fiéis católicos. Então, vá lá. Marque na secretaria um horário com o padre. Ele tem os horários da semana em que recebe os fiéis. Vá lá conversar. Ele é a pessoa indicada para te orientar. Falar em padre, olha, começa hoje a Semana Teológica de Colatina, promovida pelo Centro de Estudos da Diocese de Colatina. Começa nesta segunda-feira, dia 16, às 19 horas. Começa, então, a Semana Teológica 2019. O tema geral da Semana Teológica é A pessoa humana no desígnio do amor de Deus. O tema geral. Nesta segunda-feira, quem faz a primeira palestra é o padre José Valdeci Romão, que é o cura da Catedral e paroco da Diocese e paroco da principal paróquia de Colatina. Então, hoje, dia 16, segunda-feira, O Agir Libertador de Deus na História de Israel é o tema a ser abordado pelo sacerdote Valdeci Romão. Dia 17, terça-feira, Jesus Cristo, cumprimento do desígnio de amor do Pai. Palestrante padre Fábio Chagas da Silva. Ele é o vigário da paróquia. Dia 18, quarta-feira, A pessoa humana no desígnio de amor de Deus, compadre Henrique Evangelista de Oliveira, é o paroco da paróquia Imaculado Coração de Maria, em São Silvano. Dia 19, quinta-feira, Desígnio de Deus e Missão da Igreja, é o paroco da paróquia Divina Espírito Santo, padre Cremilson Silva Gomes. Ele é quem vai proferir palestra da quinta-feira, dia 19, Desígnio de Deus e Missão da Igreja. E no dia 20, encerrando a Semana Teológica, a Igreja de Colatina e sua missão no mundo. É o tema. O assunto será abordado pelo padre Irineu Claudino Salles. Mais informações nas secretarias paroquiais. Atenção para os telefones, para você entrar em contato e saber mais alguma informação. 0 operadora 27, é o código de área aqui de Colatina, 0 operadora 27, 2102-5000, ou 2102-5035. Olha aí, hoje, segunda-feira, tem o Terço dos Homens na Catedral Sagrado Coração de Jesus, hein? Espero você lá. Nós esperamos você, nós do Terço dos Homens. Vamos rezar, vamos orar. Você vai pedindo a Deus, pedindo a Deus, e uma hora Ele vai te atender, se for a melhor coisa para você, né? Não pare de orar. Orai sem cessar. Hoje, 18 horas e 15 minutos, Terço dos Homens na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Tá bom? Vamos a outras notícias, mais informações. Ah, depois, às 19 horas, que é 7 da noite, né? 19 horas tem a Santa Missa. Depois do Terço dos Homens. Ah, eu quero falar para vocês sobre inscrições abertas para concurso público. Atenção, você aí, que quer fazer um concurso público, tem inscrição aberta, hein? Segundo o edital do concurso público, com vagas para 36 cargos diferentes. Inscrições devem ser realizadas até hoje. Termina hoje o prazo, hein? No site da Fundação São João Batista. www.fsjb.edu.br Empresa organizadora do concurso. Esse edital 002-2019 selecionará profissionais de nível superior para diversas áreas da Prefeitura de João Neiva, Câmara Municipal, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, e para o Instituto de Previdência de João Neiva. Então, inscreva-se até hoje. Segunda-feira, dia 16 de setembro. Terminando o prazo, hein? Pois é, aproveite. Aproveite para, você quem sabe, ter uma vaga num serviço público. Agora, deixa eu ver aqui. Parece que vai ter um outro concurso. Não sei bem, mas deixa eu ver aqui uma informação aqui. Não, não é ainda não. Eu ia falar outro concurso, mas eu não tenho ainda certeza. Vou deixar isso para outra oportunidade. Tá bom? Eu vou procurar direitinho e saber numa outra prefeitura se vai haver concurso público. Eu não tenho certeza. Tem uma informação que eu recebi aqui, mas eu não tenho ainda confiança total nessa informação. Portanto, eu não vou passá-la, né? Sem confirmar. Tá bom? Fica para a próxima aí esse concurso em outra prefeitura. Olha, a operação termina com a prisão de chefe do tráfico em Nova Veneste. A informação é da Polícia Civil do Espírito Santo. É, a Polícia Civil de Nova Veneste com apoio da Polícia Militar realizou uma operação onde foi cumprido o mandado de prisão e nove mandados de busca e apreensão após investigações realizadas sobre crimes de homicídio e tráfico de drogas na cidade. A ação ocorreu nos bairros São Cristóvão e Alto E. Segundo o titular da Regional, delegado Líbero Penelo de Carvalho Filho a operação resultou na apreensão de um adolescente de 17 anos e na prisão de outros suspeitos um de 22 um de 21 e um de outro de 22 anos. Com os adolescentes foram apreendidos revólver calibre 32 11 munições um cabo de revólver de madeira buchas de maconha 176 reais outra arma de fogo com outro dos suspeitos simulacros de arma de fogo minha nossa né então olha não é fácil eu sei que você está interessado nessa notícia porque é notícia que impacta muito a gente ao ver que menores de idade um adolescente de 17 anos assumiu que as armas munições e drogas eram dele né ele prestou aliás é uma adolescente é uma moça uma jovem 17 anos né que as armas eram dele não é um homem mesmo é uma mulher não desculpa aí porque é hora que as informações veio meio truncadas é por isso que às vezes eu gosto de nem passar a informação quando eu não tenho certeza mas aqui é realmente um adolescente é um jovem de 17 anos ele assumiu que as armas e munições eram dele por isso né prestou o depoimento e a polícia agora vai fazer os trâmites legais o destino do adolescente está sendo avaliado os outros envolvidos foram encaminhados para o centro de detenção provisória de São Mateus é porque havia uma adolescente e uma mulher também envolvida né havia uma mulher envolvida mas ela foi liberada tá bom é esse o problema aqui que deu uma confusãozinha é e em Vila Velha presa uma dupla suspeita de tentar matar agente penitenciário a polícia civil realizou a prisão de um homem e uma mulher suspeitos de tentarem matar um inspetor penitenciário durante um roubo no dia 14 de agosto último uma pessoa de 25 anos e outra de 24 foram presas no bairro Retiro do Congo em Vila Velha na noite em que tentaram roubar um inspetor penitenciário os suspeitos trocaram tiros com a vítima e em seguida fugiram eles foram seguidos por uma viatura da PM que estava próxima do local e também trocaram tiros com a PM em seguida abandonaram o veículo ponto de partida da investigação foi o carro que pertence a uma mulher que não tem nenhuma ligação com o crime então essa informação completa está no meu blog repórterpaulomaciel ponto blogspot ponto com vai lá que você vai saber de tudo o interessante o importante é que a polícia civil prendeu em Vila Velha a dupla suspeita de tentar matar um agente penitenciário está presa a dupla outra informação ainda da polícia civil apreendido em Minas um adolescente suspeito de latrocínio numa operação conjunta entre policiais civis da delegacia de polícia de Boa Esperança e do município mineiro de Águas Formosas foi apreendido um adolescente infrator de 15 anos olha só 15 anos já envolvido com o crime ele é suspeito de participar do latrocínio de um homem de 59 anos na quinta-feira os policiais localizaram a operação e localizaram o adolescente realizando assim sua apreensão na residência da avó em Águas Formosas Minas Gerais segundo investigações o crime ocorreu dentro da residência da vítima na localidade do Córrego do Engano zona rural de Boa Esperança então apreendido em Minas o adolescente suspeito de praticar um latrocínio quer dizer roubo seguido de morte em Boa Esperança está no meu blog também essa notícia ok olha os agentes da pastoral da sobriedade de Colatino vão participar de um encontro você que é agente da pastoral procure saber mais informações é agentes da pastoral estarão reunidos no dia 21 sábado próximo no quarto andar do edifício João Paulo II haverá lanche partilhado o evento segundo a agente Luisa Lebarque será a partir das 13 horas Congresso sobre vocações conta com participação da Diocese de Colatina o padre Edgar Rigoni orientador espiritual dos seminários da Diocese de Colatina e o leigo Geraldo César Seidel Dalla Bernardina membro da Coordenação Diocesana da Pastoral Vocacional estiveram em Aparecida São Paulo neste início do mês de setembro para participar do quarto Congresso Vocacional do Brasil que refletiu sobre as vocações na Igreja Católica cerca de 650 pessoas de todo o Brasil estiveram presentes o encontro quis sensibilizar animar e incrementar a cultura vocacional nas comunidades eclesiais para isso o tema vocação e discernimento foi estudado ao longo de quatro dias refletindo sobre a necessidade da oração em prol das vocações além de expandir a temática para todos os âmbitos eclesiais e sociais proposto pela comissão de ministérios ordenados e vida consagrada da CNBB o evento contou com a parceria de outras instituições como a Conferência dos Religiosos do Brasil e o Instituto de Pastoral Vocacional o Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo tem dia de festa em recepção a criança de três anos olha essa notícia aqui está no site da Polícia Militar o HPM Hospital da Polícia Militar viveu um dia diferente em sua rotina na sexta-feira da semana passada policiais militares do hospital e do programa educacional de resistência às drogas ProERD realizaram o sonho de uma menina de três anos a pequena foi presenteada com uma farda idêntica da Polícia Militar e com uniformes do programa militares do HPM foram procurados pela mãe da criança que é servidora estadual e faz tratamento contra um câncer pois a menina tinha o sonho de conhecer a rotina da PM e no futuro se tornar uma policial para ajudar as pessoas e especialmente a própria mãe na luta contra a doença então bacana né a notícia completa está no meu blog repórter paulomaciel.blogspot.com tem inclusive as fotos tá ok vai lá olha outra notícia vamos lá seguindo aqui agora com a notícia da Agência Brasil confirmado pela perícia situação do incêndio no hospital carioca atenção vamos então passar essa informação da Agência Brasil os peritos da Polícia Civil constataram que o incêndio que matou 11 pessoas na última quinta-feira no hospital particular do Rio de Janeiro começou no gerador de energia da unidade eles estiveram no subsolo do prédio incendiado e recolheram peças do equipamento segundo os peritos é preciso no entanto esperar que a empresa responsável pela manutenção dos geradores retire uma peça específica do equipamento essa peça será levada ao laboratório do Instituto de Criminalística Carlos Éboli da Polícia Civil e analisada para que se conheça a causa do incêndio né mas o incêndio começou no gerador do hospital segundo já esta informação que a gente recebe da Agência Brasil informação da Polícia Civil né então é algo que a gente lamenta esse incêndio que ocorreu no Rio de Janeiro num hospital particular se fosse no hospital público já pensou as críticas da imprensa como é que estariam sendo alguém já imaginou isso quando acontece no hospital particular até que eles amenizam as críticas mas se fosse no hospital público minha nossa senhora hoje eu não sei nem como estariam os responsáveis públicos pelo hospital a imprensa estaria batendo direto principalmente determinadas organizações de comunicação Caixa registra 12 milhões de transações após liberação do FGTS a Caixa Econômica registrou olha 12 milhões de transações no primeiro sábado com agências bancárias abertas para o pagamento do saque imediato do fundo de garantia segundo o banco foram creditados olha só 4 bilhões 970 milhões de reais nas contas de 12 milhões de brasileiros mais de 12 milhões por meio do Twitter o presidente da Caixa Pedro Guimarães informou que o banco está preparado para atender os trabalhadores interessados em fazer a retirada dos valores disponíveis a cada duas semanas vamos liberar mais 5 bilhões a Caixa está preparada para atender a população com tranquilidade nos mais de 55 mil pontos de atendimento em todas as regiões do Brasil disse ele de acordo com a Caixa com o pagamento do FGTS liberado na sexta-feira o banco atingiu o maior número de transações da história do internet banking até sábado foram mais de 33 milhões de movimentações um aumento de 97% comparado com o dia 14 de agosto é então informação importante inclusive a Caixa vai trabalhar também com horário estendido por duas horas nas próximas deixa eu ver aqui a hoje nesta segunda-feira amanhã também na terça né horas estendidas então procure informação na sua agência você de cada município aí procure informação na sua agência da Caixa aí para saber até que horas vai funcionar que horas vai abrir tá bom que vai ter o horário estendido hoje segunda né e amanhã na terça uma outra informação aqui que eu quero passar para vocês meus amigos e amigas que acompanham né o meu web jornal do Paulo Maciel é sobre desaparecimento de pessoas é algo que eu não tinha ideia olha só mais de 82 mil pessoas desapareceram no ano passado já pensou é muita gente 82 mil pessoas é uma informação que se me deixou impressionado em 2018 no ano passado então foram 82 mil e 94 casos de desaparecimento de pessoas de acordo com o anuário brasileiro de segurança pública foram contabilizados 39,4 desaparecimentos a cada grupo de 100 mil pessoas os números são apurados a partir de microdados das secretarias estaduais de segurança pelo fórum brasileiro de segurança pública a pedido do comitê internacional da cruz vermelha em termos absolutos os estados com maior número de pessoas desaparecidas em 2018 foram São Paulo 24.366 pessoas desaparecidas olha só quantas pessoas desaparecidas em São Paulo Rio Grande do Sul em segundo lugar com mais de 9 mil Minas Gerais com mais de 8.500 pessoas Paraná 6.900 pessoas Rio de Janeiro 4.619 pessoas em termos relativos taxa a taxa de desaparecimento por 100 mil habitantes os maiores índices são Distrito Federal Rio Grande do Sul Rondônia Rorâmia e Paraná então olha algo que chama muito a atenção da gente imaginar que as pessoas estão desaparecendo nas cidades principalmente nas grandes cidades Mega Sena acumula próximo concurso deve pagar 120 milhões olha aí você jogou se não jogou é uma boa oportunidade agora 6 dezenas do concurso 2188 da Mega Sena sorteadas no sábado dia 14 no espaço Loteria Caixa e São Paulo não teve vencedores né então o que nós vamos falar aqui as 6 dezenas não tiveram vencedores né vamos concordar aqui o plural o prêmio para o próximo concurso que será na quarta-feira está estimado em 120 milhões de reais os números sorteados foram 02 17 21 28 51 e 60 repetindo 02 17 21 21 21 28 51 e 60 60 60 aqui na teve 154 ganhadores cada um recebe 47 mil reais 4 4 números 4 números também pagam 4 números também pagam quem fez 4 números vai receber 780 reais as apostas para o próximo concurso da Mega Sena podem ser feitas até as 19 horas de quarta-feira aposta mais barata custa 3 reais e 50 centavos e para finalizar aqui olha eu quero passar essa informação que me pegou de surpresa a morte do cantor português Roberto Leal radicado aqui no Brasil é Roberto Leal morreu na madrugada de domingo ele estava com 67 anos então eu até tinha colocado há poucos dias uma notícia sobre o Roberto Leal em meu blog e também no facebook de que ele havia sido internado mas não se falava em algo tão grave mas de repente eu recebi a notícia ontem no domingo de que ele havia morrido então vamos a notícia da agência Brasil o cantor português Roberto Leal morreu na madrugada de domingo dia 15 de setembro em São Paulo aos 67 anos a informação foi confirmada pelo hospital samaritano onde o cantor estava internado de acordo com a assessoria do cantor Roberto Leal faleceu às 3h37 vítima de um melanoma maligno que é o câncer de pele esse melanoma evoluiu atingindo o fígado e causando síndrome de insuficiência hepato renal Leal estava internado no hospital desde terça-feira dia 10 o velório será aberto ao público e acontece hoje segunda-feira na Casa Portugal das 7h às 14h então os fãs e amigos do Roberto Leal estão convidados para o velório na Casa Portugal das 7h às 14h desta segunda-feira o enterro está marcado para 15h desta segunda no cemitério de Congonhas zona sul de São Paulo Roberto Leal nasceu em 1951 na aldeia de Vale da Porca no norte de Portugal aos 11 anos veio para o Brasil acompanhado pelos nove irmãos e pelos pais o cantor ficou famoso no Brasil pela música Arrebita que estreou nos palcos em 1971 na discoteca do Chacrinha na TV Globo em sua carreira vendeu mais de 25 milhões de discos bem, com esta notícia gente chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel desta segunda-feira é, segunda-feira vamos começar para cima é, pense positivamente tem missa hoje 19h na Catedral de Colatina tem terço dos homens antes às 18h15 vamos orar gente né vamos orar vamos pedir a proteção de Deus porque com Deus a gente suporta tudo fim do Web Jornal do Paulo Maciel desta segunda-16 de setembro de 2019 Shalom Adonai para todos é um termo hebraico que significa a paz de Cristo Jesus Maranata ou Maranatá é um termo do aramaico significa vem Jesus para nos levar para a vida eterna uma vida sem igual El Shaddai Deus Todo-Poderoso Ele proverá acredite Ele providenciará El Shaddai Deus Onipotente o C 원asi